Se você quer um conteúdo completo de química para o Enem, se inscreva na minha plataforma, rapaze. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e agora vamos para a aula. É nóis, rapaze. Fala, minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver essa questão de número 1 que fala assim. Considere a reação do benzeno com cloreto de etanoíla. Aí está aqui, ó, o cloreto de etanoíla. Reagindo com o benzeno na presença do nosso catalisador, o ALCL3, o cloreto de alumínio. Carambolas doideira, hein? Aí ele vira e pergunta assim, ó, nesta reação o produto principal é 2 pontos. Aí tu fala assim, coé, cabral, você fazer isso aí não, mané? Para de bobeira, minha rapaziada. Tá aqui, ó, vou desenhar o benzeno para você, tá? E aí não esqueça, minha rapaziada, essa reação é a acilação de Friedelcraft, beleza? Aí está aqui, ó, hidrogênio. Aí esse cara vai reagir com o cloreto de etanoíla, que é esse cara aqui, ó, dupla O, CL. Na presença do meu catalisador, rapaziada, ALCL3. Se você observar, rapaziada, cadê? Deixa eu escrever ele aqui para você, tá aqui, ó, ALCL3, beleza? Aí tu fala assim, coé, cabral, vou formar o que agora, hein? Minha rapaziada, você já sabe, né, ó. Eu vou tirar hidrogênio ligado a cloro para formar o que, cabral? Para formar HCL. Então está aqui, ó, HCL. E agora, cabral, o que eu faço? Agora você vai juntar o que sobrou. Aqui sobrou o benzeno. Você fala assim, hum, doideira, eu estou aprendendo. Claro que está, joga. Olha aqui, ó, então, sobrou o benzeno aqui. Pronto. E desse lado aqui, cabral, desse lado sobrou, minha rapaziada, se você observar, tá? É, dois carboninhos. Então vai estar assim, galera, ó, assim, ó, dupla O, e depois um outro carboninho para cá, ó. Suave, minha galerinha. Então está aí, galera, esse é o nosso produto principal formado. E aí se você procurar A, não B, não, ó, está aqui a letra C de sucesso. Suave, minha galerinha linda. Minha rapaziada linda, vamos agora fazer a questão do número 2, que fala assim, ó. Dada a sequência reacional a seguir, aí ele me deu aqui, ó, primeira e segunda reação. Então, como podemos classificar a reação de número 1, Suave? Ou seja, galera, olha para essa reação aqui, rapaziada. Repara, galera, se você observar, quem é o cara que está entrando no lugar do hidrogênio no benzeno? É esse cara aqui, ó, o CH3. Beleza? Aí você fala assim, tá, cabral, e aí? E aí, minha rapaziada, que não esqueça que esse camarada aqui, ele é um radical alquila. Ou seja, galera, ele deriva de um alcano, beleza? É o metil. Se você colocou, galera, um radical alquila no benzeno, então você fez uma alquilação nesse benzeno. Afinal de contas, não esqueça que as substituições do benzeno, o nome delas, tem muita conexão com o grupo que você está adicionando, que você está colocando no benzeno, beleza? Se eu aqui, ó, se eu tivesse colocado, por exemplo, um halogênio da família 7A, então a reação seria uma halogenação. E aí, só lembrando também, rapaziada, ó, como que essa reação ocorre, ó, tá lá, ó, vou desenhar aqui o benzeno pra você. Toda a substituição do benzeno é isso, tá, galera? Eu vou tirar hidrogênio aqui do benzeno e eu vou colocar um grupo no lugar dele, ó. Nesse caso aqui, você reage com o CH3Cl na presença, minha rapaziada, do nosso catalisador, o ALCl3. Aí você fala assim, cabral, vou fazer o quê, hein? Ah, você já sabe, né, galera, ó, esse hidrogênio vai se ligar, rapaziada, a esse cloro e juntos nós formaremos aqui, ó, o HCl. Doideira, doideira! O que eu vou fazer agora, cabral? Agora você vai juntar o que sobrou, mané! Olha aí, ó, sobrou aqui, minha rapaziada, o benzeno, pronto. Querendo fazer mais uma ligação aqui, ó, e aqui sobrou o CH3, então você escreve o CH3, pronto. Isso daqui, rapazi, é o que eu chamo de alquilação, calma aí, ó, alquilação de Friedelcraft. Beleza, galera? Tá aqui, ó, de Friedelcraft. Tá lá, rapazi, tranquilinho, né? Tranquilinho, tranquilinho. Então, ó, alquilação de Friedelcraft, deixa eu ver, cabral, qual letra, cabral? Não sei, letra A, alugenação, benitração, não, C, sulfonação, letra D. Alquilação de Friedelcraft, tá aqui, rapazi, letra D, de Jonathan, então. Suave, minha galerinha linda, tamo junto sempre, minha rapazi. Eu espero de coração que esses exercícios te ajudem a entender melhor a matéria. Cara, continua aqui, que toda semana eu tô trazendo dois vídeos novos, um de teoria e um de exercícios pra você jogar, pra você dominar a química, suave. E, rapazi, se você é novo, se é a primeira vez que você tá assistindo o meu vídeo, cara, se inscreve no canal, porque o seu apoio é totalmente importante, beleza? Um beijo do seu coração, é nóis, valeu, minha rapazi, fui!